A família fez o que devia fazer, não é? Porque mataram o pai dele sem necessidade. Minha mãe já morreu por causa dele, por causa dele, porque a polícia começou a perseguir eles e minha mãe ficou ruim do coração e morreu assim, de repente. Com 19 dias, mataram o meu pai e ele que já estava em vista delas, aí vingava a morte do pai, né? Então, para mim era... não sei nem dizer. Para mim era tudo. Porque era um irmão, um bom irmão, né? Depois que entrou para o cangaço, não tinha gosto não. Porque ele vivia naquela vida, não era a vida de gente. Achei ruim uma coisa, de matar nele da forma que mataram. Matar ele como quem mata um bicho, tirar a cabeça. Isso a gente se faz com o couro, com um bicho bruto, não com gente. E só mataram ele porque pegaram ele quase dormindo. Meu rifle atira cantando em compasso assustador. Faz gosto brigar comigo porque sou bom cantador. Enquanto meu rifle canta, minha voz longe se espanta, zombando do próprio horror. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL